Muito bem pessoal, vejo então que está funcionando aqui perfeito, certo, perfeitamente, ok, veio aqui, acessou, show de bola, só que tem um pequeno detalhe, certo pessoal, deixa eu acessar aqui então o login 2, tem um pequeno detalhe, por exemplo, sair. Vejo que o meu sair aqui não está funcionando, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou fechar, vou fechar tudo isso daqui, certo, vou acessar de novo o meu amigo Firefox aqui, certo, e agora olha só pessoal, eu vou digitar aqui o login, certo, só para vocês verem então que eu não estou logado, usuário não logado, certo, só que vejo que se eu acessar aqui, qual que é o nome da minha servlete lá mesmo, servlete lugar 1, servlete lugar 1, certo, aqui, se eu acessar a servlete lugar 1, o que ele trouxe aqui, usuário, senha inválida porque eu não digitei, agora se eu tentar ir direto para o meu index, certo, index.jsp, certo, o que aconteceu? Ele veio para a minha página principal, mas pelo amor de Deus, você não está logado, certo, ele não pode vir para a página principal se você não está logado, certo, então é exatamente isso aqui que nós vamos fazer a partir de agora, ou seja, eu só quero que ele acesse se ele estiver logado, então para isso, eu já vou direto ao assunto, já vamos criar aqui uma tagzinha, certo, que vai fazer essa análise para nós, vamos criar uma tagzinha aqui, vamos dar o nome aqui de verifica sessão, verifica sessão, certo, ponto, certo, verifica sessão, bem, bem, então a gente pode fazer com isso aqui, ou podemos fazer também via scriptlete, deixa eu fazer com o scriptlete mesmo, certo, porque na verdade quem vai estar trabalhando isso aqui não é o webdesigner, isso que é o programador que vai estar trabalhando em cima disso aqui, então não tem problema a gente estar fazendo em Java essa parte aqui, tá certo, pessoal, vejo que nós poderíamos botar isso aqui diretamente lá dentro do index, certo, verificar aqui em cima, poderíamos fazer isso diretamente, ou, ou então vamos simplesmente estar colocando ele aqui dentro do meu verifica sessão, então como é que eu faço, pessoal, simplesmente, pessoal, simplesmente a gente vai analisar se o session, se session.get attribute, certo, aí eu passo o nome da minha sessão, sessão, certo, como é que eu não acho que foi sessão usuário, que a gente usa o área, certo, se tu não lembra, vamos pegar aqui, usuário logado, aqui, sessão usuário, ok, então é o seguinte, pessoal, se session, se isso aqui tudo, pessoal, for igual a null, significa que ele não está logado, certo, então isso aqui vai significar que ele não está logado, e aí o que eu vou fazer, vou dar um response aqui, .send redirect, e aí eu vou redirecionar ele para onde, pessoal, eu vou mandar ele voltar para o meu login 1.jcp, ou seja, eu não vou deixar ele acessar, simplesmente ele não vai ter acesso, tá ok? Então, agora no meu index, certo, veja que nós temos aqui o meu index, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, então a gente vai, vamos adicionar aqui a minha taglib, certo, só que aquela taglib lá onde a gente vai estar formando o tagdir aqui, certo, vamos analisar as minhas tags, então vamos ver aqui, então é o que? É o web, webinf, baratags, né, certo, baratags, prefixo, eu estou dando sempre o nome de tagsneri, certo, beleza, ok, tagsneri, então o que nós vamos fazer, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal, tagsneri, é verificar a minha sessão, aí o que vai acontecer? Ele só vai, ele só vai dar continuidade a isso daqui, adiante aqui, se essa sessão for válida, senão ele volta para o login, tá ok? Então, beleza, vamos já testar isso daqui, deixa eu voltar aqui para o login 1, deixa eu, tá, estou aqui no login, ó, entre com seu usuário de senha, usuário não logado, perfeito, perfeito, então significa que se eu tentar acessar aqui, ó, o meu index.jcp, olha o que aconteceu, pessoal, ó, usuário não logado e ele veio para cá, certo, olha só que interessante, ele veio para cá, voltou aqui para o meu login, ou seja, a pessoa não vai tentar, a pessoa não vai conseguir acessar, certo, porque não logou, certo, ou seja, significa que esse verificação já está funcionando perfeitamente, mas veja, pessoal, que programação que tem aqui, eu não tenho nada, então isso fica muito fácil para o webdesigner trabalhar com o front-end, com o view, porque veja, ele não está vendo programação, a programação está toda ela aqui dentro, tá certo? Beleza? Então agora vamos acessar, NERI, 1, 2, 3, 4, vamos acessar aqui, opa, o que aconteceu? Usuário logado NERI, acessamos aqui normalmente, tá certo? Ele está com sessão, certo? Se a gente tentar acessar aqui novamente o meu login1, login1.jcp, beleza? Veja que eu ainda não finalizei a sessão, certo? Inclusive, eu vou mostrar depois como fazer para finalizar a sessão e tudo mais, tá certo? Significa que como eu estou, como eu estou com sessão ainda aqui, significa que se eu tentar acessar aqui o index.jcp aqui, certo? Ó, ele eu consegui, por quê? Porque eu tenho aqui uma sessão, certo? Agora eu vou dar um ctrl-c aqui nele, eu vou fechar aqui o browser, que aí ele perde a sessão, ao fechar o browser ele perde a sessão, eu vou tentar acessar aqui novamente o index aqui, certo? E o que aconteceu? Ele não foi para o index, por quê? Porque eu não tenho sessão, certo? Perdeu a minha sessão. Ou seja, pessoal, eu já recebi tanto e-mail de aluno falando, ah, pessoal, não consigo implementar a questão de sessão e coisa e tal. Vocês viram, pessoal, como é simples? Simples, criamos uma tagzinha file aqui e no nosso cara aqui apenas mandamos verificar a sessão. Realmente, extremamente simples. É claro que, obviamente, né? Você tem que vir aqui e se for válido, certo? Você tem que adicionar essa sessão aqui através do http.cs ou senão não vai funcionar, tá certo? Beleza, pessoal? Apenas finalizando, dizendo que a gente fez aqui com o script.net, poderíamos ter feito através aqui da minha taglib core aqui, JSTL também, sem problema nenhum, tanto faz, tá certo? Aí já é questão da programação, tá bom? Fiz então aqui já com exemplo, tanto com o JSTL quanto o script.net para mostrar então que pode fazer da forma que você quiser. Beleza? Então continuamos na próxima aula. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.